Acesse piratendocb.com Subião da pisadinha O pancadão do povão Não tenho melhor carro Mas tenho melhor, deixa lá de se ter carro Um velho no bolso, sem ter dinheiro Eu vou vir esse sábado à tarde Vou fazer um recreio na quente E quem quiser colar comigo é o seguinte Quer andar de carro velho? 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 E quem anda de carro velho? Quer andar de carro velho? Quer andar de carro velho, bebê? Quer andar de carro velho? E quem anda de carro velho? Quer andar de carro velho? Venha comigo! Quer andar de carro velho? Quer andar de carro velho? Venha! Meu parceiro Jota Silva Aí ó, não tem o melhor carro, mas tem o melhor beijo Ela disse, tem carro zero no bolso, sem ter dinheiro é burrice Sábado à tarde, pra fazer um recreio na quente E quem quiser colar comigo é o seguinte Quer andar de carro velho? Ou quer andar de carro velho? 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 Suingão da pisadinha O Pancadão do Bovão Não fala mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Você me esquece de sumir, se te ver de longe Vira cara, fiz o que não li, mas eu não vou mentir Tá doendo mais no fundo, sem você eu não consigo mais ouvir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo, me te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil pra quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil pra quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Não fala mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Você me esquece de sumir, se te ver de longe Vira cara, fiz o que não li, mas eu não vou mentir Tá doendo mais no fundo, sem você eu não consigo mais ouvir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo, me te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil pra quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem mil pra quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Se eu não me procurar, se eu não me procurar, se eu não me procurar Arrebenta que é sucesso, vamo simbora FS Estúdio Vê sim Eu disse vem novinha, chegou a sua hora Vem pra minha suíte que eu vou te pegar agora Só toma cuidado pra não perder os juízes Te pegar de jeito que não é tudo que eu preciso Então vem novinha, chegou a sua hora Vem pra minha suíte que eu vou te pegar agora Só toma cuidado pra não perder os juízes Te pegar de jeito que não é tudo que eu preciso Então se joga, se joga no esquema do papai que eu vou te dar Se joga, se joga, se joga no esquema do papai que eu soube Se joga, se joga no esquema do papai que eu soube Isso aqui tá bom demais Eu disse vem novinha, chegou a sua hora Vem pra minha suíte que eu vou te pegar agora Só toma cuidado pra não perder os juízes Se joga, se joga, se joga no esquema do papai que eu soube Eu disse se joga, se joga no esquema do papai que eu soube Se joga, se joga no esquema do papai que eu soube Isso aqui tá bom demais Se joga, se joga no esquema do papai que eu soube Se joga, se joga no esquema do papai que eu soube É o seu então, isso aqui tá bom demais Se joga, se joga, se joga, vai Se joga, agora vai, agora vai Ao vivo No esquema do papai que as meninas viram o radinho quando sonhos Como é que é sucesso? Pirateio, se virateio, vamos. Mas ela veio me xingando, enchendo um saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Se não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas peraí, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas E eu não faço com você Suingão da Pinsadinha O pancadão do povão Mas ela veio me xingando, enchendo um saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Se não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas peraí Vou te explicar O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas E ela faz umas paradas Que eu não faço com você Meu amigo, seu Paulinho Mecânica, Santa Antônia Um abraço Um sigo na Pinsadinha Estourou! Suingão da Pinsadinha O pancadão do povão Espanha o paredão, meu pai Essa aqui é pra as novinhas, meu velho Chama que é sucesso, vai! Ah, 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 ah Vem, novinha! Novinha, hoje é o dia De sair da noite pra balada, pra dançar Quer, quer, quer Ela quer quebrar Quer curtir de nave Vem, novinha, vem pra cá Por que que eu mereço, vai? Faça tudo, faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Vem, novinha, desce, não Faça tudo, faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo Aqui, ó, aqui, ó Sarra na Pinsadinha Vem, 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 que vem O sarra na Pinsadinha Vai, vai Ô, vim, que vem, que vem Sarra na Pinsadinha Vem, que vem, que vem Sarra na Pinsadinha Vem, que vem, que vem Aqui, ó Ah, novinha Hoje é o dia De sair da noite pra balada, pra dançar Quer, quer, quer Ela quer quebrar Quer curtir de nave Vem, novinha, vem pra cá Por que vai, vai Faça tudo, faça tudo Logo, logo, logo Gostoso rapaz, hein? Faça tudo, faça tudo Faça tudo, faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo Rodeiro, cê claro, vai! Sarra na pista, novinha, vai! Vem que vem que vem Ô sarra na pista, novinha Vem que vem que vem, vem! Sarra na pista, novinha Vem que vem que vem Sarra na pista, novinha Vem que vem que vem Estou papai Valeu parceiro, estoura Vai, vai Vai, vai! Em nome de Rádio Produções FS Estúdio Lápistagem uniu no comando Signora Pesadinha Novinha, esculhamba Chegou o paredão Mais uma nossa Arrocha, arrocha Não, 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 não Pra viver momentos de prazer Vem comigo que você vai ver Amor, siga a voz com seu coração Olhe e beijo, estou em suas mãos, meus olhos Sem você, eu não sei viver Amor, vem logo, quero só você Quando chegou perto, explode o coração Sempre a minha vida, pegue minha mão, meus olhos Pegue minha mão Pra viver momentos de prazer Vem comigo que você vai ver Amor, siga a voz com seu coração Olhe e beijo, estou em suas mãos, meus olhos São, são, são Amor, siga a voz com seu coração Olhe e beijo Amor, siga a voz com seu coração Avionzinho, 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 avionzinho Avionzinho, 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 avionzinho. Ai meu patrão! Alô Lucas Bocão, meu querido! De rumo, você igual aí, garoto! Vamos simbora! Banda um abraço pra figura Terezinha! Ô mamãe! Vamos simbora! Eu disse, ô avionzinho, não vai lançar, mas não cai, balançar, mas não cai, balançar, mas não cai. Ô avionzinho, não vai lançar, mas não cai, balançar, mas não cai, balançar, mas não cai. Eu disse, ô avionzinho, não vai lançar, mas não cai, balançar, mas não cai. Ô avionzinho, não vai lançar, mas não cai, balançar, mas não cai, balançar, mas não cai. Aviãozinho, 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 aviãozinho Vamos embora! Manda aquele abraço ao nosso fotógrafo, o John Everton Meu grande brother, vamos embora que é sucesso! Contatos para shows é 998-34-9369 Show! FS Estúdio, estourando Arroz, vai! Essa eu fiz pra todas as mulheres E você é o que eu sempre quis Sou muito bom E você o peito começa a doer Você é demais Me satisfaz E assim vivo feliz Não sou capaz De aceitar Assim de novo O fim Porque em ti eu encontrei a paz Separação Amor Amor Nunca Cada um tem seus ofens E assim nos entendemos Nosso amor é tão perfeito Com você Você é tão feliz 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 Se aparaçando Amor Nunca Mais Se aparaçando Amor Nunca Mais A roça, a roça vai Mais uma música nossa aí minha galera, vamo simbora Essa eu vou mandar pra todas as minhas gatinhas e alfobaça, meu patrão Vamo simbora Chupa o paredão, vai E assim vai Nesse alção do verão que eu fiz para as mulheres, o balanço do putinco, tatataparazão vim A jogada é muito fácil, não tem como não errar, é só empinar o botão e começa a quebrar Nesse alção do verão que eu fiz para as mulheres, o balanço do putinco, tatataparazão vim A jogada é muito fácil, não tem como não jogar, é só empinar o botão e começa a quebrar Se o papai mandou, se joga no swing, vamos lá Se o papai mandou a roça, o delega quebra sem parar Se o papai mandou, se joga no swing, vamos lá Se o papai mandou a roça, o delega quebra sem parar Então reprimir o tamborzão, começa a rebolar Reprimir o tamborzão, começa a rebolar Então reprimir o tamborzão, começa a rebolar Quebra a swing, como agora o bichão vai pegar Então rebola, 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 vamos lá Quebra bem gostoso assim eu vou me apaixonar Rebola, 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 vamos lá Quebra tempo, o sucesso e eu vou me apaixonar Rebola, 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 vai! Sucesso, papai! Vai, vai, vai! Esse é o som do verão que eu fiz para as mulheres O balanço do Tum 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 E o bebê acaba se parar Se o papai mandou se joga no seu link, vamos lá Se o papai mandou a roça, o bebê acaba se parar Então o pino do albosão Começa a rebolar, vai O pino do albosão Começa a dar uns sexos O pino do albosão Começa a rebolar Quebra bem gostoso É que o bicho vai pegar Então rebola, 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 vamos lá Não quebra bem gostoso Assim eu vou me apaixonar Rebola, 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 vamos lá Quebra bem gostoso Assim eu vou me apaixonar Rebola, vai, 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 vai Rebola, rebola, sucesso! Estourou papai Se liga no Pida Eu falei que eu ia dar trabalho rapaz Olha o swingão, mais uma música nossa Essa eu vou mandar pro meu parceiro Edivaldo É distribuidora, meu patrão Essa é sua, meu velho Arrocha o swingão Pra botar nos paredões, viu? Tudo bem que assim, vai Alô DJ, amém do som aí Chegou o swingão, começa a sair Alô DJ, tá com o paredão Eu quero ver minha galera curtir meu sonso Alô DJ, amém do som aí Chegou o swingão, começa a sair Alô DJ, tá com o pacadão Eu quero ver minha galera curtir meu sonso Eu vou comigo assim, vai, vai Bote o seu paredão As frebozadas do rão Vou chamar as piriguetes E o progredirão Se bote, bote, bote por seu paredão As frebozadas do rão Vou chamar as piriguetes E o progredirão Então empina, empina, piriguetes E empina, empina, piriguetes E empina, empina, piriguetes Quando eu começo a tocar essas meninas E não caçam, então empina, empina, piriguetes E empina, empina, piriguetes Quando eu começo a tocar o sumigão estrebece, papai Alô DJ, a mente só rir Chegou o suingão, começa o sábio Alô DJ, que tá com o paredão? Eu quero ver minha galera curtir meu soltão Alô DJ, a mente só rir Chegou o suingão, começa o sábio Alô DJ, que tá com o paredão? Eu quero ver minha galera curtir meu soltão Bote por seu paredão As plebosada do sábio E os chamadas perigueses e os drogas virão Se você pode, bote por seu paredão As plebosada do sábio Vou chamadas perigueses e os drogas virão Então empina, empina, perigueses Empina, empina, perigueses Empina, empina, perigueses Quando eu começo a tocar As meninas se enlouquecem Empina, vai, vai Perigueses, empina, empina, perigueses Empina, empina, perigueses Quando eu começo a dançar Essa menina se enlouquecem F.S. Estúdio, gravando ao vivo Estouro, paredão, vai Se liga no Pida Arrocha, arrocha Oh, paixão Não dá mais Despeço daquilo que viveu Não dá mais Ele não merece O Pedro não ser o outro Esse cara pode, pode, tem o seu dedão A perda, a voz do Pedro, o máximo da paixão Enquanto chega a noite E faz a depressão É solidão É solidão Que faz o coração Não dá mais Esqueço daquilo que viveu Não dá mais Ele não merece O Pedro não ser o outro Deixa ele chorar Deixa ele chorar Deixa ele chorar Vou te libertar Vou te libertar dessa dor Deixa ele chorar Deixa ele chorar Deixa ele chorar Vou te libertar dessa dor Arrocha, arrocha Vai Se liga na pegadinha Chegando com você Aqui, ó Não dá mais Esqueço daquilo que viveu Não dá mais Ele não merece O Pedro não ser o outro Esse cara pode, vai, tem o seu dedão Aperta, a voz do Pedro Aperta, a voz do Pedro, o máximo da paixão Enquanto chega a noite E faz a depressão É solidão É solidão E vai no coração Não dá mais Esqueço daquilo que viveu Não dá mais Não dá mais Ele não merece O Pedro não ser o outro Deixa ele chorar Deixa ele chorar Deixa ele chorar Vou te libertar dessa dor Deixa ele chorar 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 Amor é apaixonada Amor Que se deschamada Amor Que se deschamada Amor Que se deschamada Amor Se ele reclamar Aí cê vai sentar Senta, 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 senta Vai e senta sem varar Senta, 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 vai e senta sem varar E senta, 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 senta sem varar E senta, 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 senta sem varar Suingão da pisadinha O pancadão do bovão Vou misturar o romantismo com uma sacanagem Mistura tudo aí só pra ver o que vai dar Não vá se preocupar, aí que a gente vai falar Primeiro vamos começar com a robótica Desce novinha, bem devagarinho E pega no pescoço dele que me adiladinho Desce novinha, bem devagarinho E pega no pescoço dele que me adiladinho Se ele reclamar, aí você vai sentar Senta, senta Senta, senta, vai sentando, vai sentando, vai Você vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Eu vou sentar Mistura bem gostoso só pra ver o que vai dar Radinho Produções Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço que não era eu Mudou a roupa repetida Ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego O meu chameiro Porque com o que eu fiz já salto o seu coração Estranquei a série de chaves do portão Agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no seu peito e não me solta nunca mais Ai, ai, ai Agora ninguém entra, ninguém sai Ai, ai, ai Me prende no seu peito e não me solta nunca mais Ai, ai, ai Suingão da pisadinha O pancadão do povão Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço que não era eu Mudou a roupa repetida Ligou pra sua amiga pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego O meu chameiro Porque com o que eu fiz já salto o seu coração Estranquei a série de chaves do portão Agora ninguém entra, ninguém sai Ai, ai, ai Me prende no seu peito e não me solta nunca mais Ai, ai, ai Agora ninguém entra, ninguém sai Ai, ai, ai Me prende no seu peito e não me solta nunca mais Ai, ai, ai Bora, tecladei Meu parceiro Ricardo Vem comigo A vaquejada tá rolando Os paredes tão tocando e as meninas tudo loucas esmalando se dolhando Desce no cavalo pra curtir o paredão Desce no cavalo pra curtir o paredão Desce no cavalo pra curtir o paredão E as meninas vão descendo e vai curtindo até o chão Desce no cavalo pra curtir o paredão Desce no cavalo pra curtir o paredão Desce no cavalo pra curtir o paredão É pra curtir o paredão do juninho, pai Vamos simbó Suingão Suingão da pisadinha Suingão da pisadinha O brancadão do paredão Ai, ai A vaquejada tá rolando os paredes tão tocando e as meninas tudo loucas esmalando se dolhando Desce no cavalo pra curtir o paredão 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 O chapéu tá na cabeça e o juninho tá no chão, vai Desce no cavalo e as meninas rolam no chão Desce no cavalo e as meninas rolam no chão Desce no cavalo e as meninas rolam no chão Desce no cavalo e as meninas rolam no chão Sucesso! Alô, Carlão, estourado Um no bancadão, filhão Bota aí no paredão Te sumam em cedês, jaca cedês Os estourados, um tudo bem Vem comigo assim, vai vocês, ó Pois é sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar do genidão Eu me amarro no teu jeito de descer até o chão Sei que tu tá querendo curtir meu bancadão Misericórdia E todo final de semana eu encontro uma mozada Bota pro CD Dá pisadinha Tchutchuca vem fazendo amor Vem aqui pro meu carrão Agora faz o genidão Aí! Desce no cavalo e as meninas rolam no chão Novinha vem fazendo amor Vem aqui pro meu carrão Agora faz o genidão Faz! Desce no cavalo e as meninas rolam no chão Vamos, Timor! Suingão da pisadinha O pancadão do povão Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar do genidão Eu me amarro no teu jeito de descer até o chão Sei que tu tá querendo curtir meu bancadão Será amanhã? E todo final de semana eu encontro uma mozada Bota pro CD Bota pro CD ou suingão da pisada Aqui! Tchutchuca vem fazendo amor Vem aqui pro meu carrão Vem aqui pro meu carrão Agora faz o genidão Descendo até o genidão Tchutchuca vem fazendo amor Vem aqui pro meu carrão Vem aqui pro meu carrão Agora faz o genidão Descendo até o chão Menina 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 Vem aqui pro meu carrão Agora faz o genidão Descendo até o chão Vem fazer amor Vem aqui pro meu carrão Agora faz o genidão Foi! Descendo até o chão Descendo até o chão Mais uma música nossa Arrancha 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 Mulher sem mim perdeu de vez, me perdeu de vez Me traiu e agora sou com outra vez, sou com outra vez Você só me enganou de dizer nunca que estou me enganou Pronto, rapaz, será que ele te amou como eu te amei demais? Não quero saber, agora sai, não quero mais não, não, não Nunca mais não, 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 vai embora Não quero mais não, 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 não Vai embora, vai embora Mulher sem mim perdeu de vez, me perdeu de vez Me traiu e agora sou com outra vez, sou com outra vez Você só me enganou de dizer nunca que estou me enganou Pronto, rapaz, será que ele te amou como eu te amei demais? Não quero saber, agora sai, não quero mais não, 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 não Não quero mais não, 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 Vem embora Alô, Helda, meu parceiro Toca que é sucesso, meu patrão Toma Vem comigo, esse roi É uma brincada, tô na balada É mulherada, tô na pirada Carro importado, o risco e o gelo Joga na batera, rebolha, vai descendo assim, ó E a gatinha, que me ensaia Calcinha rosa, tô na pirada Eu tô doidão, eu tô pirado Eu tô querendo, sei lá, garrado Rebola, bola, 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 vai Rebola, bola, 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 vai Rebola, bola, 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 vai É madrugada, tô na balada É mulherada, toda pirada Carro implantado, uso de gelo Joga na batera, repórter vai crescendo, vai E é gatinha, que me ensai Calcinha rosa, toda pirada Eu tô doijão, eu tô pirado Eu tô carendo, feira agarrado É bola, 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 vai É bola, 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 vai Me treme, treme, me treme, treme É bola, 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 vai É bola, 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 vai É bola, 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 vai Me treme, treme, me treme, treme, vai Vai, treme, 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 mulherada Vai, treme, 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 mulherada Ave Maria, sucesso estourado Sua igual lapisadinha ao vivo, olha igual Estoura os paredões, vai